E o posto Olívia, aqui as margens da rodovia SC 445 em Isara, bem próximo aqui também a rotatória que dá acesso a principal via, uma das principais da cidade, a rua Vitória, foi alvo mais uma vez de assalto. Nós já estivemos algumas vezes o nosso programa aqui relatando roubos neste posto. É um posto de combustíveis que fica aberto até mais tarde e era 1h15 da manhã mais ou menos quando ele foi assaltado na última segunda-feira. Mas agora o vídeo deste roubo foi divulgado e a gente teve acesso e você vai ver ele agora aqui no programa. Preste atenção no que acontece, na dinâmica dos fatos. Primeiro, a mulher que trabalha na loja de conveniência, ela sai, ela vai saindo ali pelo lado virar à direita. Dá para ver aí que tem também uma motocicleta que encosta logo depois ali do lado de fora, como que se fosse abastecer. E aí logo em seguida essa mulher já vem violentamente sendo empurrada por esse homem que está de capacete, está muito bem camuflado, vestido, está com o capacete, mas está com a viseira aberta desse capacete, o que deixa o rosto dele visível para aquelas pessoas. Ele chegou ali então, colocou essa mulher para dentro, foi lá, buscou. Primeiro ele buscou ela, mandou ela entrar. Depois ele pegou também pela roupa ali o frentista também desse estabelecimento. Também pegou esse frentista do estabelecimento, colocou os dois para dentro. O frentista não sabia o que fazia, nem ele sabia o que fazia com o frentista. Ele resolveu deixar o frentista para lá e aí foi atrás dessa mulher, ali no caixa. Por quê? Porque é ela que ia dar o dinheiro para ele. Ela começa a pegar dinheiro de tudo, todos os lugares ali, de gavetas. Ela pega embaixo também, provavelmente em algum compartimento secreto que ali possuía. Ela vai pegando o dinheiro, abre o caixa, foi o que ela fez primeiro para entregar. E aí depois ele para, ele acha que já está satisfeito e vai fechando a sua mochila. Só que aí, ele lembra que tem mais alguma coisa ali em cima. Aparentemente é mais dinheiro. Ou quem sabe cigarro, alguma coisa desse tipo. E aí ele pega mais aquilo e depois que ele foge, que vai embora. Como eu disse ali, marca o horário ali em cima da gravação. Próximo a 1h15 da manhã. Essas imagens mostram então este assalto registrado aqui em Isara. Em certo momento, no momento em que ele entra principalmente, a câmera consegue focar um pouco do rosto dele. Preste atenção para ver se você reconhece. Ela foca no rosto ali dele, em duas oportunidades aqui que a gente conseguiu ver. A gente conseguiu também agora na edição dar uma ampliada, para que você possa ver. A pedido até da polícia, a gente fez isso, para ver se alguém reconhece quem é o autor deste fato. Então se você reconhece, está bem difícil de reconhecer a verdade. Mas se você reconhece os traços, que de repente o jeito de andar, alguma coisa, ou você identificou alguma coisa ali, naquele pouco que dá para ver do rosto dele, nessas imagens, avise a polícia através do 181, que é o Disque Denúncia, ou mesmo o 190 da Polícia Militar, para que a polícia possa fazer o seu trabalho. A Polícia Civil aqui de Isara com os delegados Rafael Iasco e Marcelo Viana está investigando mais este assalto aqui no Posto Olívia, na principal rodovia aqui do sul catarinense, que é a SC 445.